Olá, como vai você galera ligar meu canal do YouTube? Aqui em final, Mr.Loki, galera. Hoje eu trago até vocês um vídeo sobre LEGO Star Wars, ou Despertar da Força. Estou aqui com o personagem que eu criei. E hoje eu quero ensinar pra vocês como conseguir dinheiro fácil e rápido nesse jogo. Isso vocês vão fazer depois de terminar a campanha. Tipo, terminar a campanha já pode fazer o que está aqui nesse vídeo, já pra conseguir dinheiro mais rápido pra comprar os seus bonecos e tudo mais, pra conseguir se divertir mais em LEGO Star Wars. Bem, o que você tem que fazer? Como qualquer outro jogo de LEGO, nós temos aqui os extras. Os blocos vermelhos dos extras você encontra em todas as fases da campanha. E tem mais oito fases extras, que são as missões extras da história do jogo. Aí você precisa de um X número de blocos dourados. Os blocos dourados você consegue explorar no mundo aberto, fazendo o objetivo da campanha. Com esses blocos dourados você vai liberando mais missões extras. Com você conseguindo liberar a missão essa, você faz ela e você pode adquirir um tijolo vermelho. Pra mim falta só um no momento. E com os outros jogos de LEGO nós temos aqui os tijolos vermelhos de duas vezes, quatro vezes, seis vezes, oito vezes e dez vezes. Que multiplica muitas vezes o seu dinheiro. Por exemplo, a de duas vezes custa acho que um milhão, a de quatro vezes custa dois milhões e vai aumentando o preço quanto maior multiplicador é. Mas nesse jogo, quando eu terminei, eu tava quase com um milhão de moedas. Então eu poderia comprar o duas vezes. Em LEGO Marvel Vingadores, eu falei que você poderia comprar o de duas vezes. Que rapidamente você conseguiria o quatro vezes, seis vezes. Mas aqui, a minha recomendação vai ser diferente. Porque não tem um mundo aberto tão grande como o LEGO Vingadores, mas eu consegui dinheiro tão fácil. Então a minha recomendação é você comprarem esse daqui. Ima de peças, custa duzentos mil moedinhas. Quando você terminar a campanha, vocês devem ter duzentos mil moedas. Vocês comprando ele, vocês ativam ele. E vamos pra uma missão de ganhar dinheiro rápido. Essa missão você pode ir em qualquer lugarzinho. Você pode achar pra selecionar as missões. Vou clicar aqui no Bola. Nós vamos aqui para Millennium Falcon. E nós temos aqui a Batalha de Dejarik. Como eu já fiz a Batalha de Dejarik, eu apareci pra jogar jogo livre, pra escolher um personagem por fora. Mas eu vou com um jogar normal pra mostrar pra vocês como que é. Começamos a Batalha de Dejarik, nada mais que o xadrez de realidade virtual, realidade aumentada que temos do filme. E aqui nós jogamos com esses bonequinhos e nós podemos só precisar bater nos inimigos. Por que é importante você comprar um imã de peça, não o peça duas vezes aqui? Porque aqui você vai conseguir bastante dinheiro. Mas o foco daqui, vocês vão ver quando acabar o primeiro round. Deixa eu matar os inimigos aqui pra acabar o primeiro round. Aí ele tá mostrando, se eu desunir mais três, ele vem pra acabar o primeiro round. Dois e um. Pronto, olha só. Voa muito dinheiro nesse mapa. E se eu tivesse com duas vezes, eu pegaria mais dinheiro? Pegaria. Mas eu teria que ficar andando até todo esse dinheiro. E isso é uma coisa ruim, porque vocês podem ver ali no canto superior esquerdo, mostra o nome do meu personagem, o dinheiro que eu tenho, e ter um multiplicador ali, quatro vezes, vocês estão vendo? Aquele multiplicador você aumenta, quanto mais você vai bater em inimigos na sequência. Se você ficar um tempo sem bater em nenhum inimigo, aquele multiplicador começa a cair. Então se você tá com duas vezes, você vai começar a andar pelo mapa, vai perder aquele multiplicador ali. E perdendo aquele multiplicador ali, as peças, vai ser mais grande que você vai ganhar menos dinheiro com essas peças. Então eu prefiro mais a garantia de vocês conseguirem o dinheiro, que vocês ficarem pegando e pegando menos. Mas o lado bom, tipo, se vocês fazerem essa missão uma única vez, vai com o ímã de peça, vocês devem conseguir dinheiro bastante, sobrando, pra conseguir comprar duas vezes. Aí com duas vezes você faz de novo aqui, pra conseguir mais dinheiro, depois você vai conseguindo mais com quatro vezes, cinco vezes, seis vezes. e vai aumentando a sua chance, aumentando a sua possibilidade de conseguir o dinheiro. Ah, mas eu vi em outro canal que tem uma missão, que você termina a missão, você ganha um milhão de dinheiro. Eu praticamente não gosto daquela missão, porque ela é muito demorada, é muito cansativa, é chata de fazer ela. Tipo, o tempo que você faz ela, você vai fazer duas vezes essa missão aqui, e essa aqui é bem mais simples, você pode ficar, tipo, escutando música, e você vai ficar batendo com o quadrado nos inimigos e pronto. Enquanto aquela outra missão, você controla a estrela da Starkiller, e precisa ficar desistindo planetas, então você tem que ficar achando os planetas certos, até conseguir um milhão. Então, particularmente, eu prefiro muito mais essa daqui, que é aquela da Starkiller. Fora que a fase da Starkiller, você só libera, tipo, muito no final do jogo, você precisa de quase todas as peças douradas pra liberar aquela missão. Olha só, vocês podem ver que nem acabou a missão, eu já consegui 400 mil, facilmente. E se você consegue, por volta de um milhão, quando terminar a campanha, gastou 200 mil no... no ímã de peças, já pagou o ímã de peças, e ainda se conseguiu dinheiro bastante pra juntar, pra chegar perto do... duas vezes. Fora que quando você faz isso aqui uma vez, você pode escolher o personagem que você quiser, então você pode pegar um personagem que vai atacar muito rápido, sei lá, o Boba Fett, o Cat Bane, algum personagem que atira bem rápido, pra acabar essa missão bem rápido. Aí quando você termina a missão, vai aparecer um bloco gigante no meio da terra, vocês batem nesse bloco e... consegue dinheiro pra caramba. Olha só, só com duas vezes eu consegui mais de 600 mil peças. E isso em nem o quê? Em nem 5 minutos jogando. Então com essas 600 mil, eu consigo já chegar perto, já comprar o duas vezes, comprando duas vezes, você vai ganhar um milhão e duzentos, comprando quatro vezes, vai aumentando, aumentando cada vez mais. Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse é o vídeo pra ensinar mais, conseguir seguir dinheiro mais rápido e fácil num LEGO Star Wars, ou Despertar da Força. Muito obrigado por tudo, compartilhe esse vídeo com os amigos que estão jogando LEGO Star Wars, e querem conseguir dinheiro rápido já pra comprar os bonequinhos. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço a todos, tudo de bom pra vocês, e até a próxima. Valeu, até mais, e fui.